Gente, mais novidade aqui no atacado dos presentes, tá? Tem esses enfeites que são feitos de palha, cada um mais lindo que o outro. O menor tá saindo por R$ 33,00 e esse buquê maior aqui tá saindo por R$ 35,00, tá? Então os menores por R$ 33,00 e os maiores por R$ 35,00. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar essa peça aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, muito lindo, ele é enorme, tá? Acredito que ele tenha uns 1 metro de altura. Não dá pra mostrar muito bem pra vocês porque tem um plástico, mas é um buquê com essas plantas assim desidratadas, tá? No caso é palha, tá? Olha esse rosa como tá bonito. Tem uma flor, tá muito lindo. Deixa eu mostrar aqui de longe, gente. Novidade aqui no atacado dos presentes, tá? Esse daqui tá muito lindo também. R$ 33,00 os menores, os maiores tá saindo por R$ 35,00. Olha esse daqui como tá lindo. Tem uma flor muito linda. Novidade. Esse daqui também tá muito lindo na com mostarda. Gostei, R$ 35,00, tá? Gente, aqui no atacado dos presentes também tem essas frutas de enfeite, tá? Essas frutas artificiais. Ela tá saindo por R$ 7,90, qualquer peça, tá bom? Deixa eu ver se é qualquer peça. É, gente, qualquer peça. Tem a laranja, olha só, bem parecida com aquela laranja cravo. Tem o limão, muito lindo. Só não vi o limão siciliano. Tem mais esse tradicional. R$ 7,90. Tem manga também. Olha só essa manga como tá perfeita. Tem a manga. Tem a carambola, pra você fazer a sua fruteira. Tem pera também, gente. Essa pera tá bem realista. Olha só. R$ 7,90. Tem a banana também. Tem um pacotinho, tá? Menor, mas aqui já tá aberto. Eu não tô vendo o preço. Acredito que ele não faça parte dessa sessão. Mas tá muito, muito realista. Tem os cachinhos de uva também. O cacho de uva tá saindo por R$ 16,90, tá, gente? E tem ele assim, nessa tonalidade. Tem ela vermelhinha. Tem a mais tradicional, que é a verde. E são essas que tem aqui no atacado dos presentes. Gente, deixa eu mostrar aqui uma novidade pra vocês no atacado dos presentes. Que são essas garrafas de vidro, um decanter. Pra você colocar aí um vinho. E tá muito linda, né? Bem perfeita. Ela tá saindo por R$ 149,00. Tem ela nesse modelo aqui. Olha que linda, gente. Muito linda, né? Tem ela assim nesse modelinho. Tem ela nesse modelo, que tá muito charmosa. E tem ela com esse pezinho aqui, nesse modelo aqui. Gente, tem alguns copos aqui. Esse daqui tá saindo por R$ 14,90. E tem capacidade para... Gente, não tá especificando aqui na etiqueta. Mas eu acredito que seja 300ml. Tem esse daqui, que tá saindo por R$ 11,90. E nesse modelinho aqui, tá saindo por R$ 9,90, tá? Gente, estou aqui no setor de copos. A pedido de inscritos. Ruth, quando você for no atacado dos presentes, grava uns copos que eu estou precisando. Então, estou aqui, gente. Vim compartilhar com vocês vários modelos e tamanho, tá? Cada um mais lindo que o outro. Olha só. Esse copo aqui, ele tá saindo por R$ 13,90. É um copo pra uísque. E ele tem capacidade para 330ml. Olha só, muito lindo. E o vidro é bem grosso, tá? É um copo bem pesado. É um copo de qualidade. Esse modelo aqui, canelado, tá saindo por R$ 14,90. E ele tem capacidade para 350ml. É um copo para uísque também. Muito lindo. Tem esse modelinho aqui, que parece mais que tá trançado. R$ 13,90. Gente, novidade aqui no atacado dos presentes. Olha só. Esse copo aqui com a borda dourada, ele tá saindo por R$ 17,90. E na etiqueta, deixa eu ver aqui se tem a capacidade em ml. Ai, que pena, gente. Na etiqueta não tá especificando quantos ml. Que pena, mas tá muito lindo. Olha só. Tá dizendo aqui que é um copo para drink. Mas nada te impede de tomar um suco. Fica muito lindo aí numa mesinha posta. Tem esse modelinho aqui, que tá saindo por R$ 14,90. E a capacidade dele é para 500ml na cor amba. Gente, olha que copo lindo. Muito lindo, né? Esse daqui, ele tá saindo por R$ 12,90. E tem capacidade para 315ml na cor amba. Olha esse modelo aqui como tá lindo. Muito lindo, né? Ele tá saindo por R$ 18,90. E a capacidade dele é de 440ml. Muito lindo. Esse daqui tá saindo por R$ 19,90. E deixa eu ver a capacidade dele. Não tá dizendo na etiqueta, gente. Mas eu acredito que seja R$ 400... 350ml, tá? 350ml. Olha esse daqui como tá lindo. Gente, esse copo é muito lindo. Ele tá saindo por R$ 16,90. Tá falando na etiqueta que ele é um copo pra drink, pra suco também, tá? R$ 16,90. E deixa eu ver se eu vejo a capacidade dele. ML... 350ml. Muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. São vários modelos, tá? Olha esse daqui, bem novidade pra mim. Com a borda dourada. Um rosé gold misturado com âmbar. Tá muito lindo. Ele tá saindo por R$ 19,90. E tem capacidade para 330ml. Tem nesse modelinho aqui. Muito lindo. Gente, também tem uns copos. Olha essa tonalidade aqui. Um azul turquesa, né? É R$ 19,90. Muito lindo. A capacidade dele é 350ml. Gente, tem uma infinidade aqui de copos, tá? Cada um mais lindo que o outro. Tem na cor verde também, que tá muito linda. Olha esse daqui. É um copo americano. Porém, ele é menor, tá? E é mais largo. Quem lembra aí dos copinhos americanos? Esse daqui tá saindo por R$ 3,99. E na etiqueta não está especificando a capacidade em ML. Mas tá muito lindo. Tem esse modelinho aqui por R$ 7,99. Com capacidade para 320ml. Olha só. Muito lindo, né? Esse daqui tá saindo por R$ 11,49. Tá muito chique. R$ 340ml. Olha esse como tá lindo. Olha só. Que copo. Ele é bem grosso, tá, gente? É um copo bem pesado. E tá saindo por R$ 19,90. Com capacidade para 350ml. Gente, também tem na cor azul Tiffany. Olha só. Muito lindo, né? Que está saindo pelo mesmo preço. R$ 19,90. Com capacidade para 350ml. Aí tem esses menorzinhos aqui pra chope. Que tá saindo por R$ 3,90. Com capacidade de 200ml. Gente, é uma infinidade de copos, tá? Esse modelinho aqui tá saindo por R$ 10,90. Com 325ml, tá? A capacidade dele é 325ml. Gente, tem outros copos aqui. Porém, tem uma escada. Mas eu acho que vai dar pra mostrar aqui pra vocês. Olha esse como tá lindo. É na cor vinho. Eu já tinha visto a taça. Dessa marca aqui. Mas o copo não. Pra mim é novidade. Ele tá saindo por R$ 17,50. E deixa eu ver se eu enxergo aqui a capacidade em ml. Na etiqueta. Não está especificando, gente. Não tá. Mas eu não sei. Eu acredito que seja 300ml. Tem esse daqui que parece acrílico. Mas não é vidro, tá? Tá saindo por R$ 4,50. Gente, ele tem uma cozinha azul. E parece muito acrílico. Mas não é. E tem essas opções aqui, tá? Gente, com esse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu comentário. Pode interagir aqui, tá? Trocar dicas, experiências. Como, por exemplo, aquele copo ali na cor âmba. Quem tiver esse tipo de copo aí em casa. Conta pra mim se esse copo descasca. Eu acredito que não. Porque eu já vi aqui pessoas que tem peças coloridas em casa e descascaram em vidro, tá? Então, pra quem tem esse copo em casa. Comenta aí. Deixa aí nos comentários se ele descasca. Porque, nossa, é um copo muito lindo, né? Se você compra ele e ele com o tempo descasca, nossa, vai ficar muito feio. Então, deixa teu comentário, tá? Pode interagir aqui comigo. Deixa teu like pra me ajudar a incentivar, trazer mais conteúdos. E você que não é inscrito, gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.